Os discípulos destruídos são destruídos. Sarina Catarin de Kiznev. Estimpe-se no caos. A direção da treta. Loya. 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 Loya para a vida. Eu escolho. Se o águia fornecer, Loya. 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 Para a Mãe Kislev. Loya para mim. Sra. Loya. A vida letal da Cospe Rancor inspira medo até na criatura mais estúpida. Tem muito que causa medo e tem muito envio de vanguarda. Inclusive, pode sair daqui. Para aí. Tem mais um bom? Vou colocar a manutenção percussiva então. Com recontáveis ferramentas e dispositivos insubstituíveis em mãos, nenhum messenger se entrega sem lutar. Vida mais 10% e defesa corpo a corpo mais 6%. Você... Hum... Esse é o que estava protegendo os Arnaghan. Vamos sair da porrada aqui já, foda-se. O que temos aí? Bastante coisa, né? Mas eu vou encarar. Vamos ver se eles estão com os Pegasus, se está bom. Enquanto o resto vai chegando aí. Obviamente que eu não vou destruir a faca inteira do Gringor, senão vai ser mais 80 turnos aí, o tamanho que ele está. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, nossa, tem uma puta numa torre industrial aqui no meio, velho, justo, você tem Maranhão Ak-Narok nesse exercício, né, aqui na direita, e eu tenho Pegasus, Pegasus Fantasy, que desejos a realizá-lo Aqui vocês Vamos ali dar um oi já pra O negócio ali Vamos pegar o jogador do Ark então, de que ele tá correndo Eles podem ir pra campanha incomodar com o projétil eles Vamos lá 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 Vou deixar dois Pegasus nela 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Espera aí, Orque Negro chegando. Vou acopolar aqueles arco lá no fundo. Beleza! Vou pegar os arqueiros que atrás estão confusos aí o que está acontecendo. Vou pegar isso aqui agora, Arqueiro Orque. O Arqueiro nos envolve. O Arqueiro nos envolve. Vamos tentar! Beleza! Informática! Estão mortos! O Arqueiro nos envolve. O Arqueiro nos envolve. O Arqueiro nos envolve. Arqueiro nos envolve. Você sai fora aqui. Sai, 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 sai. Pega essas aranhas aqui. Afasta, afasta. Coça não vai mais r Pan哈哈哈. O Arqueiro nos envolve. O Arqueiro nos envolve! Improvação. Vou chegar, Chisler! Öyle, quero seguir! Arqueiro. Estudaria, estudaia, arqueiro, devido. Eu vou me desligar! 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 O que é o Mundo da Terra? O que é o Mundo da Terra? O que é o Mundo da Terra? Desligar! 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 Nós estamos em eles! Padre King! E eu vou eles! Eles morreram! Sons de Ghislaine! Vamos lá! Uff, mas tá lá! Ok, considerando que era 2 full stack, nós seguramos bem os exércitos. Só a linha de frente tem que colocar um pouco se acha que esses caras aqui, velho. Dá bastante dano, mas não toca muito não, né? Porque esses exércitos com pegos eu preciso de linha de frente que segure, enquanto a gente aproveita a mobilidade dos pegos para conseguir a linha de trás deles. Arqueira, arcilaria... Mas os pegos ajudam muito! Não é à toa que é a melhor unidade da Bretonnia pra mim. Não é à toa que é a melhor unidade da Bretonnia pra mim. Não é à toa que é a melhor unidade da Bretonnia pra mim. Deixa os pegos trabalhar agora... Uma frente balanceada desde o jogo base, 1k de mortos, corpo a corpo, full HP, justo. Muito bom, deve ter que pegar a reposição. Não, até que você morre! Eu decido que Kislev vai ficar. Eu disse que marcha. Quem vai morrer? Eu pergunto. Eu só vou dar uma brincada só com o Gríngor, porque eu não vou destruir a facção dele, vai levar muito tempo. A campanha já está extremamente longa, não quero me alongar muito. Está atualmente... qual força está, Gríngor? Força 6, 2 povoados? Está muito espalhado, viu? Ele nem tem guerra com os caras aqui debaixo, parece? Ele não está em guerra com o Gaff, não está em guerra com o Katai. Eu não tenho guerra com o Gaff, não tem guerra com o Katai. Eu normalmente falaria para pegar a capital dele e a gente acaba a campanha. Mas a capital dele que eu me lembre é essa aqui, o Montanha do Sabre. Então, o Smake já foi pego, né? Mas deixa eu quero. O Snowbringer. Acho que eu vou dar com esses três stack aqui, velho. E vamos com tudo. Três stack contra quatro aqui. Deixa eu ver como é que está esse exército aqui. Tem muita artilharia e muita cavalaria, velho. Dá para brincar. Dá para brincar bastante com ele ali, velho. Vamos fazer isso, então. Vamos. Vamos. Minha poxa está em seu serviço. 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 E aí a gente deve ter esse azul mais claro aqui, eu acho, vou passar o turno e eu vejo. Ah, porque ele tá entediado ali, no meio do Império não tem mais nada, ele sentiu a saudade de ter alguma coisa pra fazer, já que eu resolvi tudo, ele não fez nada. A Bretonnia sim tá mostrando serviço aqui no mapa, Império é merdinha. Deixa eu ver se é ele mesmo que tá aqui, é nada, é corne velho. Tá, eu vou falar mais nada sobre o Império. Caralho, eu tô dizendo que esse maluco trouxe pra cá, velho. Tá todo mundo morrendo também, esquece meu elogio, ele continua sendo bosta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez, onze, doze, treze, treze steaks indo pra lá. Vai, todo mundo desceu aqui? Pô, eu tô esperando uma trocação franca que esse cara foi embora, velho. Sister of Ice, eu aprovo. Keeper of Ice Magic. Searching for rumor. We rest for now. Agora mete a trocação franca, eu vou fechar vocês dos dois lados, velho. O cerco vai se fechando com o nosso queridíssimo, digníssimo Gríngor. O cerco vai se fechando com o nosso queridíssimo, digníssimo Gríngor. O cerco vai se fechando com o nosso queridíssimo. For a sabedoria do Lair, os ex-tustos por guerra. Os ex-tustos por guerra. Os ex-tustos por guerra. Eu já vou botar a guerra. Eu tinha que ver a minha última campanha. Fez a aliança com o Geral, unificou tudo e tava ajudando o Volclo, e o Marcos, que eu não tive que fazer. Caraca. Aí foi mais longe ainda do que esse aqui, velho. Pra chegar na Lúcia e ajudar o Marcos, cacete. Acho que eu nunca vi isso no Armer 3 ainda. O que é que o Baltazar não foi confederado por ele? Essa arena te pede bem. Eu poderia interceptar, ia matar o exército inteiro, e não venha o reforço do UAG dele, vou aproveitar, tem bateria de foguete, tem artilharia aqui, o problema vai ser só chegar nesses catapôs da perdição aqui, mas vamo lá. O que é o barco de Maremburgo? O que é o grip? Tiro único, tiro de corrente. Grip? Shout? O que é o grip? Alcance... Tem maior alcance daqui, então a gente vai começar com esse daqui mesmo. Nós estamos prontos! A bateria de foguete! A luta de foguete! A luta de foguete! A luta de foguete! A bateria de foguete do lado esquerdo, eu atiro aqui. Do lado direito eu atiro aqui. Acho que eu inverti pra variar, exatamente. Aqui e aqui. Barco eu atiro aqui. Fantaria vem pra cá. Ursões vem pra cá. Seria esse primeiro veículo anfíbio do Bulldog Hammer, exatamente. Força essa força! Forma um reino de ferro! Comece! Apenas o arco de verdade! Os Kistlovites estão indo! Vai! Vem! Regulação! Tiro de artilharia! Passa! Eu vou pegar a munição para ficar mais efetivo contra a refantaria. Tá, vamos ali pegar agora aquela puta perdição deles. Pode juntar aqui nesse maluco. Tem um gigante aqui. Tiro de corrente e acerto gigante. Exatamente é o tiro de corrente no Warhammer. Vamos ver. Ele ainda não saiu. Mas fala que é bom para o alvo grande ali. Faz sentido para você derrubar ele com a corrente, né? Atira, eu quero ver, atira! Vamos lá. Deixar no busado de normal, não vou conseguir ver. Não vai conseguir atirar. Vou deixar quieto. Para vocês, ir para cá e ajudar o barco. Especialmente! Que batalha! A cada um! O outro! Está chegando. Segura! O que você está acontecendo? O que você está acontecendo? A fortuna é a fortuna! Estou chegando. Um foguete, que é horrível. Volta a barquinha. Um foguete. Um foguete. Um foguete. Um foguete. Um foguete. Posso ver o tiro de corrente agora. Vamos ver. Sai corrente mesmo, vocês viram? A bolinha só. E derruba. Muito bom. O gigante caindo, não tem como. Um foguete. O que você pode fazer? Um foguete. Um foguete. Um foguete. Um foguete. Ele matou no bicho. Ele matou no bicho. Que absurdo. Ele matou no bicho. Eles morreram. Encontre seus objetivos. Eu estou morto. 3 pontos para o bicho. Peguei o posicionamento. Ele matou no bicho. Ele matou no bicho. Perceptação não precisa perseguir ninguém. Vamos pegar a reposição. Perceptação de novo. Esses airskips ficam um pouco mais difíceis ainda de brigar. Esses airskips precisam de mobilidade. Não dá para interceptar com ele. Esquece. Mais uma vez. Esse deixa. É um saco que tem que brigar com a coisa do Wagon junto. Não tem espaço para correr ele não. Para ficar circundando os caras. Eu estava na esperança que eles fossem atacar todos o mesmo... Todos os stacks dele junto aqui. Mas... Estão fugindo. Vamos atacar as forças inimigas aí. Vamos atacar as forças inimigas aí. Jeringradia. Pois facilita o escalonamento de armas e fortes conforme o nível de ameaça iminente. Aproveita de defesa mais 500 por turno ao defender cercos. Por turno. Acho que é o turno que os caras ficam segurando, né? Um dono. Um dono. Para toda a terra da Mãe. Serena Catherine de Kislev. Descubra a nossa família. Descubra o nosso grupo. Deve. O-Jer. 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 A gente segurando a corrupção não. O-Jer. Pense-me. Marche. O dolor é irrelevenente. Eu tô fazendo minha invasão de Kislev aqui, meu filho. Invasão de Kislev aqui não é nada. Pega minha invasão de Kislev aí. Vou pegar esse desavisado aqui atrás, né? Eu acho que vou perder meu barco se eu resolver aqui. Tem que matar uma cavalaria e um balão. Então vou deixar pra lutar, né? Quero perder tropa. Poucas, baixas e cacete. Vai perder duas tropas inteiras? Vai eliminar mais um aí. Eu vou esperar o reforço chegar porque só tem cavalaria, então pra gente é bom que eles cheguem pra dar um apoio. O que acontece é que a gente segura aqui a linha de frente. É a melhor forma possível. É a melhor forma possível. Escar! Kislev é bom! Vamos ver, vamos ver. O que aconteceu? O que aconteceu? A melhor forma possível! A melhor forma possível! Seja em Kislev em Winters! Vamos esperar quietinho até eles começarem a vir. Sem pressa. A gente também está esperando o reforço. Eles estão esperando o deles. E quando o meu chegar vai ser um caos. Quer brincar de briga de hostilharia, gringo? Ela pode não ser precisa, mas ela ganha essa briga. Eu acho, né? Eu acho que o meu. A minha irmã vai ser uma briga de Θ laborenca. E a minha irmã vai estar com a sua briga de morte? É bom que eu vou deixar com ela. Eu não vou deixar com ela. Vamos esperar um monte de... Eu não vou deixar com o meu. Eu vou deixar com ela que eu não vou deixar com ele. Eu não vou deixar com a sua briga. Eu vou fazer com você. Eu vou ficar com ela é com a sua briga. Arcanthus! Chegaram mais reforços! Esse reforço aqui é brabo, esse reforço aqui... Olha o peso da galera. Só cavalaria esses exercícios aqui, maluco. Pode não ser a melhor coisa sozinha, mas junto de outro exército vai ser um estrago. Pronto, acabou o artilheiro de vocês. Vamos tentar atirar ainda. Nada já era, né? Então vamos embora. Devemos posição! Para sempre, Ursinas! Por Ulrichs Rath! Icegarn! Morge por Kislev! Helmstorm Rocket Factory! Morge por Garl Moraz! Kislev Spelkmaft é além do combate! Preciso para a guerra! Nós temos magia na nossa parte, Comra! Meu Deus! Olhe o Kislev Spelkmaft! Olhe o Kislev Spelkmaft é o poder! Na marcha! Chega lá com orgulha! O que é que se lembra? Um grande torneiro! No peito! Na marcha com orgulho! Focanho grandioso aí, esse barulho dele é muito bom Vou pegar aquele lobeiro aí né, já estão aqui mesmo É muito cavalo Focanho grandioso 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 Assim que eu gosto. Agora cadê meu exército com cavalaria ali atrás e perseguindo os caras ali? Tem muita gente fugindo ali. Eu acho que ele já recuou uma vez, então ele nem precisaria perseguir. Mas só para garantir. Obeia ou enfrenta o blizzard. Eu entendo. Obeia! Obeia! Obeia de Kislev. Brasileira do Ice. Na suas costas, Kislevites. Brasileira do Ice. Obeia! 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 Como a terra da Mãe, a nossa amizade endura Você diz do jogo, ah, é modo história, aí depois você vai escolher a atividade O tutorial vai passar de qualquer jeito pra você, ele é bem o começo da campanha Acho que já chegou minha janta aqui, pera aí gente, rapidão E aí 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 Eu vou recuar dessa vez, não queria recuar, só piorou a situação Eu matei o que a gente conseguiu aqui e o resto seguiu lá depois Estamos perdendo o outro lado ali, mas segue na hora O que é isso aqui, rebanho de Spiggy Eu mato isso daqui, eu vou deixar a galera no TV, dando uns tirambassos de Spiggy nos caras que estão vindo Só tem fantaria ali, aparentemente Tá difícil derrubar esse gigante aqui, velho, Bringer não ajuda muito, né? Eu sou o Kislev! Eu sou o Kislev! Eu sou o Kislev! Eu sou o Kislev! Kislev, vai! Vem pra cá vocês, vão abrir espaço aí Eu acho que é bastante pro meu exército, tá bom Regrupar, regrupar, vamos lá Correio para o Kislev! Fiz e Premium! Soliu o Kislev! Outro para lá! A CIDADE NO BRASIL Que força da superfície! Vamos lá! Essa foi bonita! Já sai você que você está machucado! Some daqui! Vai perder o barco de bobeira, amigão! Vamos dar uma volta maior aqui que tem uns arqueiros para pegar ali atrás. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meu ursinho! Meu ursinho! Meu ursinho! Todo grupo dos ursinho para a direita, só você vir para cá! Morte! Morte! Quem morre não tem muito que fazer, quando a pessoa quer morrer você só deixa. Um ursinho que você quer... Seu ursinho que você quer... Seu ursinho que você quer... Seu ursinho! Seu ursinho que você quer... Vai! Isso leads true power! Pruكن Vitor! Atá attacks muito! Volta com poder! Lamb shot at?! Simão poder! Here! Poder! A parte de cima me preocupa um pouquinho, mas aqui estão conseguindo segurar bem. Eu acho que daqui a pouco ele deve largar a mão. Mais goblin, espaço por cima. Bota aqui vocês. Javaleiros Wargs ali pega. Vem paraUttsona! Vem paraUttsona, por aqui! É difícil chegar lá, né?! Vem paraUttsona! Javaleiros Wargs ali pega! Vem paraUttsona! A terra é o poder! A terra é a sua! A terra é a sua! Coloque-os! A terra é o poder! 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 Fácil. Fácil, vim. Fácil, vim. E aí, o senhor Kisleff, a gente vai para o Jursson. Ataque comandades! Fácil, vim. Vim. Fácil, vim. Fácil, vim. Faz lá. Volta a sua poder! Volta! Devolta ao fronte! Morte! Gisler! Traga eles! Volta a sua poder! Volta a sua força! Volta a sua força! Volta a sua poder! Traga com honra! Volta a sua força! Deve a sua força! Vem com honra! O que que tem aqui? Só rapazes, né? Atropela aí, velho. Segura que tá chegando ajuda, velho, segura. Se a gente conseguir impedir essa galera de chegar na batalha ali na frente, já ajuda bastante nossos reforços. O que é isso? A gente fazia muita gente. Deixa aquele para correr logo aí amigo, preciso de você Boa, vem para cá agora Deu hein Deu hein 1700 Kislevitas Contra 5800 Orcs Suado, com muito sacrifício Mas foi, meu amigo Nunca duvidei Agora quem está lutando é o Gringor? É, lógico que é É um bicho desgraçado O Gringor vai solar todo mundo Por favor, não manda meu balão no melee Eu vou lá dar bala nele Eu tenho munição ainda das carruagens A máquina está derrubando tudo aqui Já foi dois treinando para o saco O Gringor tinha que ser considerado grande, né velho? Isso é bom Já que ele é o maior orque negro Vem peitar, vem Vem peitar Vem peitar Vem peitar a carruagem aqui Cadê? Quem criticou a carruagem aí? Pega nós aí, Gringor Não consegue, né? Ele não é grande Mas era pequeno Mas era pequeno o bonequinho ali, ó Pequeno Vai Gringor, corre mano Já era A carinha dele, largando a machada Não consegue, né? Não consegue, né? Tá, o que a gente perdeu aqui? Um monte de cavalaria Praticamente todas as minhas artilharias Do outro exército aqui Cabinando a gente venceu A vitória é amarga Mas eu considero essa batalha aqui Como a que definiu a invasão dos orques Porque exército a gente tem pra cacete Então não é segredo que a gente conseguiria ganhar É só questão de Eu realmente não quero perder muito tempo na campanha Eu quero ir pra próxima Aproveitar que eu ainda consigo Só vou fazer o circuitizar na grunde ali Pra fechar E aí eu já paro com o Slab Deixa eu mandar aqui no grupo da família o negócio Qual o que é? Deixa eu mandar aqui no grupo da família Ahn... Realeza Rebelde, acho que a gente já tinha visto Realeza Saúde da Consagrada Tizarina, cadê você? Cerca Zarnagrund Eles não tem nenhuma habilidade de exército? Isso vai ser bem fácil Será que a gente consegue ganhar com isso aqui que a gente tem? Talvez Seria a invasão de Kislevi o verdadeiro inimigo? Descobre! Alguém aposta nos anões do caos? Alguém aposta nos anões do caos aí? Máquina controla, máquina controla, máquina controla... Nem veio todo mundo ainda, mas vou lutar Acho que vai ser a ultima batalha da Kamboyt Kislevi Porque depois da batalha com o Gringor nada vai superar aquilo O Pog foi louco realmente E bora Eu vou ser legal com os Arnagrund só porque os cara apareceu aqui Eu vou mudar Seria injusto no último cerco a gente precisar de tamanhas... Tamanhas coisas para ganhar, né? Então vamos deixar a galera aqui quietinha E esperar pacientemente A nossa galera Pelo que eu vi lá ele não tinha habilidade de exército Então eu acho que não tem aquelas bombas que o Astragote tinha Se aparecer uma bomba lá eu vou ficar puto, hein? Eu vou ficar puto com a arma... Eu não vou ficar puto de terror e грorna de ódio Eu não vou fechar uma coragem Não vou fechar uma coragem Não vou friar uma coragem Hesitagem ou perdão Lassar até sua última breath E deixe a guarda pessoal aí na frente O que for que você pediu? Eu vou dizer que eu vou fazer a vida Se procurando inimigos? Marcha como um! No marcha! No marcha! Distribuição, move! Sai! Ice Guard! Se procurando inimigos! Se procurando inimigos! E aí pai, boa noite! Essa cidade aqui é a capital dos anões do caos. Zarnagrund. Em teoria a cidade mais bem fortificada do mundo. Do Warhammer. Mas infelizmente o visual dela não é o único porque tem outras cidades que tem o mesmo visual que ela. Você já cai por terra. Por que vocês estão correndo gente? Se procurando inimigos! Não corram! Estamos no momento de caminhar a dramática até ao inimigo. Para a nossa última batalha que se leve. É, na realidade não é a mais fortificada. Tanto que ela tem um gap aqui, que é essa parte aqui que não tem torre nenhuma protegida não. Desculpa um pouco mais fortificada. Mais fortificada é questão de torre já não sei te dizer não, mano. Para o povo! Estou em torre! Percebamos! Vamos lá! Para as pessoas! Torre dos dois lados! Lerga essa torre! Little Grom! Para o tronco! Seguindo essa torre! Carina Caterine! Yes! Follow the freeze! Little Grom! Yes! Excerpt his left! Warpare Raiders! Maiden! Fulves! Kerslev! Lider! Eu vou! O O O O Vivo! Chegando! Onde vocês estão indo? Porque vocês estão indo por aí. Por aqui é muito mais rápido. Não sei o que vocês estão dando essa volta. Comandante da terra! Ali ninguém foi impedir a gente Queria só tirar essa daqui mesmo Peguei esse que veio aqui e racha a cuca Vai tomar Acho que o reforço está chegando ali, o da direita chegou primeiro, ok Pode pegar esse centaurino aí, vai ser muito grande Arrebenta Acho que mais rápido eu ia conquistar o portão para eles do que dar toda essa volta aí Eu não fiz ficha ainda para os anões do caos, eu nem coloquei muitos deles no mundo Só um povoado só Tem que fazer a ficha deles Mas eu achei ontem os modelos deles no tabletop É um outro jogo, infelizmente, né? Mas eu achei um que está mais bonitinho para usar O que eu tinha achado era muito feio Eu vou pegar esses portões aqui para eles Pega aí o ponto para tirar a torre de level 4 O reforço da esquerda chegar agora também Muito bom O refúgio de trás também chegou A parte boa de você deixar a máquina controlar tudo é que os caras vêm e foda-se, né? Tem mais de 8 milidades do nosso lado agora Então, tem o dos Kadai sim, mas não é animado, eu queria animado Eu acho a animação deles muito bonita, né? Mas não tem ninguém ainda que trouxe nenhum modelo do Armor 3, no geral, desde o lançamento para o tabletop Eu queria os caras de Kadai para colocar na ilha lá, né? E praticamente já foi todo o núcleo de Kadai, infelizmente Eu tive que criar a unidade lá de improvisadaça Eles são prontos e foram criados O que que ele fez foi o último adalah Escrevam, por favor! Correta! Correta que While we're atingiado Eu não me sentirei Eu tive que ir com o cara Ele foi capaz de funcionar Ele foi um dia Simplesmente! Se você está fazendo o que está acontecendo, por favor! Pronto, movendo! A gente vai pegar o portal para os caras aqui, eles estão indo para a escada, velho! Apenas as suas mãos! Eles estão indo para a escada! Apenas as suas mãos! Eles estão em paz e a glória! Apenas as suas mãos! Apenas as suas mãos! A CIDADE NO BRASIL 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 A OBAMINHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MOTHO A CIDADE NO BRASIL Coloca o blaster! Desenvolvimento! No caminho de nosso caminho! Trost, Maiden! Coloca o ar! Nós vamos tomar o ar! Se as coisas delas seriam gelo eterno, imagina a espada. Qualquer pessoa que não seja uma Tz Arena toca morre congelado. Trost, Maiden! Trost, Maiden! Eles resistem! Eles resistem! As pessoas! Lústibur, vizards! Vem! Lústibur, vizards! Vem! 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 Eles usaram o vento contra eles! E eu vou estar tomando aqui. Tomando de graça. Embora não vai adiantar nada, né? Chegar lá porque... O negócio continua atirando. O que que eu esbarrei aqui? Irreirando um do caos... Esses eram os júlios! O que é o poder? O poder de ganhos! Os júlios a seguir o poder! O poder de ganhos. Esses foram as boas... Abanos as boas! O poder de ganhos! Sai da frente, por favor! Vamos chegando. Vamos chegando. Daughter of Ice! A Frostbringer! Acceptável! Morteiro dos Inferno! For the Blessed Motherland! The Motherland will die! Rip on legion! Let's die! The Motherland will die! Sarina Catarin! The Motherland will die! 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 aí no canal, mas foi tudo aí, fizemos tudo, batemos na invasão do Gringor, provavelmente no dia do Silvia Fax vai ter que demorar muito tempo, o repara tá muito longe de mim, mas se fosse a tua zaga eu ia destruir. Para quieta, Catarin, ô meu Deus. Gente, se quer parar quieta, a gente faz encerramento. Para quieta, segura, segura a emoção, segura, sei que você tá empolgada. Isso, ah, aí, o que falta ainda? Só pra eu ver. Quem tá brigando? Ah, tem uns lá de fogo com o cadáver. Deixa eu mandar a galera brigar. Enfim, pra vocês tiverem esse cortado, que é a campanha da Catarin, espero que vocês tenham se divertido aí, eu me diverti bastante. Slave é uma facção divertida de jogar, é extremamente resistente aí para resolver problemas pelo mundo. Ela não para quieta, foda-se. Ela não quer ficar na foto. Extremamente resistente para lidar com problemas do caos e afins aí, né? O foco dela é assim, do caos sempre. O escudo do mundo dos homens aí. Bem divertido, né? Não tinha jogado de X-Slayer por tanto tempo assim, né? O básico que eu joguei foi o Prolo e a campanha do Construct também, mas esse aqui realmente eu senti que deu pra aproveitar mais. Então, até a próxima campanha aí, que provavelmente você já sabe qual que é, galera, vou falar. Preciso de votação e... Falou!